No vídeo de hoje vou falar de alguns casais que foram formados na vida real. Muitas das vezes a ficção acaba passando das telinhas e tomam proporções na vida real. E se eu te falar que muitos dos atores já namoraram ou ficaram, vocês acreditariam? Como a agenda dos jovens eram muito intensas, era muito comum que eles se relacionassem entre si. Dentre os seis protagonistas, por exemplo, dois casais foram formados. Ana namorou com o Christopher por mais ou menos oito meses. Lembram da viagem que eles fizeram para o Canadá? Pois bem, foi quando eles decidiram assumir o seu relacionamento. Ana e Christopher han roto o silêncio e gritan a los cuatro vientos su amor. E há cariño, confianza e muito respeito. E acho que é bem padre, não é como que te toca muito as novelas, quase sempre te toca com gente que nem conheces. E aqui os padres, que aparte de tudo, tem um cariño bem bonito e uma amistade bem padre. Em Canadá, pese ao largo trabalho, os dois tortolitos aprovechavam pequenos momentos para arrumar, besitos e olvidar-se do frio. E assim, desfrutar de um bello romance. Sim, tem uma relação maravilhosa entre nós dois e nos queremos muito. Outro casal foi formado entre o sexteto. Agora foi a vez da Dulce Maria e do Poncho, que namoraram por dois anos. O romance começou quando eles protagonizaram a novela Classe 406 e terminou em meados de 2004. O fim do relacionamento foi muito difícil para a Dulce, já que os dois trabalhavam juntos e estavam sempre em interação um com o outro. Já outro carinha que teve a sorte de namorar a Anne foi o Derek James, o ator que deu a vida ao personagem Santos. Porém, o namoro acabou devido ao excesso de trabalho da Anaí com o RBD nos sinais de semana. As fotos que nos tomaram lá atrás, eu acho que o malinterpretaram um pouco. Os dois estamos muito felizes com tudo o que está acontecendo, com o trabalho e tudo. E, este, estamos bem os dois. Não acho que o que estão comentando por aí, não acho que seja um pouco certo. Sempre agregam coisas que não são, mas, já nem modo. Mas, se continua este noviazgo? Pois aí, aí, não quero falar sobre o tema, não quero tocar o tema ainda. Talvez estão felizes cada um por seu lado, e é que, ao parecer, o excesso de trabalho se teve consequências. A odiada Karen, que era namorada de Nico na trama, namorou o Christopher por dois anos. Porém, terminaram em 2016. Recentemente, em uma entrevista ao Prink Plums, Ed Villarte revelou que namorou com Angelique Boyer por quatro meses. Ele afirmou que foi uma relação intensa, pois ela foi sua primeira namorada. Na época, ele tinha 16 anos e ela 17. Outro ator que a loirinha Angelique Boyer namorou foi o Diego Boneta, que interpretou o Roco. O relacionamento durou seis meses e acabou junto com o fim da novela, porque ambos os atores não iriam mais se ver, já que cada um seguia um caminho diferente. Valdez, professora Renata e Patrício Borghetti, professor Henrique, se casaram em 2004 e em 2008 nasceu Santino. Em 2010, o casal se separou. Patrício hoje tem mais dois filhos, Gia, de quatro anos, e Roco, que nasceu em abril do ano passado. Christopher Urkman e Carla Cossio também já ficaram por algum tempo. Acredita-se que Annie e Poncho tentaram um relacionamento, porém, como brigavam muito, o relacionamento acabou não dando certo. Há quem diga também que a Dulce teve um relacionamento com o Christopher, já que ele afirmou em uma entrevista ter ficado com ela. Já o relacionamento que durou mais tempo foi o da Maite e do baixista Guido Lares. Além de baixista, ele era o principal compositor da banda e o diretor musical. O relacionamento durou mais de quatro anos e iniciou durante a gravação do primeiro CD da banda. O relacionamento acabou porque Guido era muito ciumento. Ele tinha ciúmes dela com os colegas de trabalho, como, por exemplo, William Levy e o próprio parceiro de banda, Christian Chaves. Sim, é certo que terminamos uma relação de muito tempo, uma relação de muitas etapas, muitos processos. E, no final, se chegou ao término desta relação. De este modo, Maite Perroni confirmou a ruptura com seu novio Guido, depois de que o produtor Pedro Damián se lhe confessara a umas fãs na Espanha. Muitos acreditam também que a Maite ficou com o Christopher depois que ele terminou com o Anaí. Mas nunca assumiram o tal relacionamento. Me digam aí nos comentários o que vocês achariam desse casal. E não podemos esquecer, é claro, do Mitchell Goffikel, o Joaquim. Ele ficou com a Dulce, na época da novela. Aliás, foi ela que conseguiu convencer os diretores para que ele fizesse parte do elenco da novela. Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Beijão!